E porquê é que o Natal é diferente em timor dos outros dias importantes? O que distingue o Natal dos outros dias importantes é que é uma festa de recomeço na vida. Por esse motivo a novidade é uma marca importante deste dia vestido. A família tenta celebrar este tempo de nascimento do Deus Menino no espírito desta novidade. Verifica-se as preocupações que muitos manifestam em comprar vestidos novos para o dia do nascimento do Senhor. As pessoas demonstram o seu respeito ao Deus Menino no seu melhor porque querem que o Senhor lhes encontre no seu melhor. É um tempo do ano em que, de crianças aos adultos, nas cidades até nas áreas mais remotas do país, as pessoas se preocupam com vestidos novos para assistirem à missa de galo. Ou do dia 25, para esta gente, o Senhor merece o melhor que têm. As mães preparam as refeições e trocam receitas. E vamos agora ouvir o Slay the Raider com documentos. Tchau! 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 Tchau!